Novidade skin surpresa no Brawl Stars Quer saber mais? Se liga só aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje vou mostrar pra vocês todas as skins do Brawl Stars Também aí a dama de lançamento, quanto vai custar E a surpresa pra vocês Skin surpresa pra vocês Bom, é o seguinte galera, vamos começar aqui aos poucos Calma, calma, calma Vamos começar aqui agora com o nosso Corvo Branco Isso mesmo, Corvo Branco Estamos aqui com o Corvo Branco Quem não tem ainda o Corvo Branco O Corvo Branco vai custar, ou custa, 80 gemas pra vocês Assim que atualizar, GG já pode comprar o Corvo Branco Eu já tenho na minha conta, mas se você não tiver, tá bom É só você comprar 80 gemas, já tá disponível, beleza? Bom, é o seguinte, disponível na atualização Bom, agora vamos começar a falar das skins novas Não remodelamento E sim, skins novas Vamos começar por uma skin tudo a ver e totalmente o tema do negócio Vamos então falar da skin da Max Calma, 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 calma Mas antes de tudo, vamos mostrar pra vocês o seguinte Se você não apoia ninguém ainda na loja, chegou a hora de ajudar um canal E também, quem sabe, ganhar o novo passe do Brawl Stars O Brawl Pass, de graça, na faixa Bom, antes de tudo, você tem que vir aqui na loja do Brawl Stars E lá no finalzinho, clicar em inserir código E colocar o código BRUNOCLASH Dar em inserir e pronto Você está ajudando o canal Bruno Clash Apoiando sem gastar nada a mais Com isso, compre o seu Brawl Pass Utilizando o código BRUNOCLASH E quem sabe você ganha aí as novas skins Ou o próximo Brawl Pass Então, se liga só, agora sim E está pra vocês aí a skin da Max, rapaziada Essa é a skin da Max A Max Despojada Ficou em português, ficou assim Está aqui pra vocês Olha que bonita que ela está, cara Com os detalhes, todos os detalhes Agora já está bem diferente Já é ela sem todos aqueles aparatos de super-herói, né Que ela está... Normalmente a gente conhecia ela, né Aqui ela já está mais de boa Mais despojada Essa é a ideia E está com o Clão ali, de boas, bonitão Cara, está bonita pra caramba Essa skin da Max Bom, a Max Despojada Ela custa 80 gemas E vai ser disponível aí pra vocês No dia 2 do set Ou seja, amanhã ela está disponível pra vocês Dentro do jogo Animal, galera Bom, agora vamos dar aquela olhada Numa outra skin A skin do Tiki Está aí pra vocês a skin do Tiki O Tiki Caranguejo Real Lançadorzão aí Nosso lançador mais rica O Tiki agora está bonitão, hein, mano Olha isso daqui como está esse Tiki, mano Animal Tiki Caranguejo As perninhas ali Ficam como aguentam ele, mano Meu Deus Olha os detalhes aqui do Tiki Caranguejo Gostei pra caramba, mano A melhor dessa, mano Eu acho que o Tiki merecia essa skin aqui A skin está top demais E a cabeça dele solta, cara Está bonita demais a skin Do Tiki Caranguejo O Tiki Caranguejo Custa também 80 gemas E vai ser disponível pra vocês Vai estar disponível pra vocês Dia 16 do set O Tiki Caranguejo Animal Gostei pra caramba E você? Curtiu? Já comenta aí embaixo O que você está achando das skins Põe a skin da Max Gostei Skin do Tiki Curti demais Comenta aí o que eu quero saber Bom Agora a gente vai falar da skin Uma skin ficou linda A skin da Bi Vamos lá E está aí pra vocês A skin da Bi A Bi Bisouro Bi Bisouro está aqui pra você Cara, está linda essa Bi, mano A Bi Bisouro está bonita demais Olha, ela voando ali Bisorita Bi Bisouro está aqui, ó Olha que animal A skin dela atrás É um Bisouro, né Presa nela Que é um Bisouro também Top demais E ali em cima só Animal A Bi Bisouro está aqui pra vocês Linda demais, mano E a Bi Bisouro Ela está disponível Por 150 gemas E ela vai chegar pra gente Disponível pra gente Poder comprar Dia 24 do 7, galera 24 do 7 A Bi Bisouro 150 gemas Agora, meu amigo Vamos fazer o seguinte Agora o bicho está pegando, galera Então é o seguinte Agora sim nós vamos falar De surpresa A skin surpresa Do Brawl Stars Então, se liga só E está aqui pra vocês A skin surpresa do Brawl Stars Fechada e trancada As sete chaves Até o dia de hoje Pra vocês A Jack Furadeira Cara, não tem Não tem como Não comprar Essa skin Da Jack Furadeira Está linda demais, cara Totalmente high-tech O negócio está top demais Olha Essa furadeira dela Está linda demais, mano Tem um rosto ali, ó Cara, ela está com cara de brava Cara de brava demais, mano Muito legal Várias furadeiras na cabeça Atrás também E ela está pendurada ali Mano, está linda demais A Jack Furadeira, mano A Jack Furadeira Chega aí pra gente Por 150 gemas E ela vai chegar pra gente No dia 7 do 8 Mês que vem Então ela vai estar disponível Pra gente Dia 7 do 8 A nossa queridíssima Jack Furadeira Bom Bora falar de outra skin Que está top demais Bora falar então De Nani E está aí pra vocês Na tela A Nani Nani Retro Nani Retro Está aqui pra vocês Cara, meio que quase Eles são irmãos, né A Nani O 8 O 8-bit De repente O Surge também Não sei qual que é a ideia Mas todos tem ali Coisas parecidas com Com videogame Com games e tal Isso aqui totalmente, mano Olha que top Tem até o cabinho ali De força De energia ali atrás Botão Tem tudo isso aqui, ó Olha aí então A Nani Retro Essa é a Nani Retro Bonita demais ali Aquele no visor dela Tá bem Um negócio bem Meio que Retrozão mesmo Nani Retro Chega pra gente No dia 14 do 8 A Nani Retro Vai custar Só 30 gemas Então 30 geminhas Pra Nani Retro Pra você ter Ela aí na sua conta Beleza? Bom Agora vamos falar Das skins Do passe de batalha Vamos dar uma olhada Então nas skins Do passe de batalha Como ficou agora Na prática Então Bora lá Tá aí pra vocês A skin do Brock Super-herói Brock super-herói O Brock Ranger, né? O Brock Ranger azul Pra vocês aqui Tá bonito demais, cara O Brock Ranger azul Tá top ali Estilosão Maneiro Olha esse canhão dele Tá bonito demais também, hein? Todos os detalhes aí Da skin Do Brock Ranger azul O Brock super-herói Como você preferir Tá aqui pra vocês Os detalhes Tem ali As balas Carregadas Tudo tranquilo A boquinha dele É só um risquinho, né? Bem, mano Muito legal Gostei demais O Brock super-herói E o Brock super-herói Que está disponível No Brawl Pass É a primeira recompensa Do Brawl Pass Pra você comprar E já vai ter ele Tranquilão O Brawl Pass Vai te dar o Brock super-herói Agora vamos dar uma olhada Naquele que é O grande lançamento Dessa atualização Do Brawl Stars Que é o Surge Ou agora O Watson Vamos ver então A skin do Watson E tá aqui pra vocês O Watson Paladino Robô É o nosso Watson Que tá aqui com a gente Pra vocês verem aqui Que lindo que tá O Watson Que também chega No Brawl Pass Como última recompensa Então você vai ter que fechar O Brawl Pass inteiro Pra você poder conseguir O Watson Paladino Robô Esse é o cara E tá disponível aí Comprou o Brawl Pass Fechou o Brawl Pass Você resgata O Watson Paladino Robô E aí Vocês gostaram das skins? Qual você curtiu mais? É isso galera Todas as novidades Todas as skins Do Brawl Stars Pra vocês O valor delas Quando ela chega E ainda tem mais Novidades Vou fazer mais um vídeo Mostrando pra vocês A nova O novo modo de jogo Do Brawl Stars Quer saber como? Se liga só Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Se você quer ver E é claro Fica ligado aqui no canal Porque o próximo vídeo Eu mostro tudo dele Beleza? Então é isso galera Tamo junto Muito obrigado É nóis Um abraço Falou Fica ligado 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 Obrigado.